Vendo o barco açoitado pelas ondas quase a naufragar Vento forte contra eles e o medo a lhes assombrar Na escuridão da noite prosseguiam na esperança de chegar Mas naquela circunstância se tornava impossível continuar Jesus aparece caminhando sobre o mar E eles vindo não acreditaram, começaram a duvidar E Jesus se apresentou, dizendo a eles não temam E Pedro disse, é o Senhor, manda eu me ter contigo E Jesus olhou pra ele e disse, Pedro pode ir Destemido e corajoso, Pedro desce então do barco Viu o vento, teve medo, começou a afundar E Jesus naquela hora veio para lhe salvar Homem de boca, fé, pra viver o milagre é preciso crer Descer o próprio medo e nunca temer Eu sou com você É hora de viver o sobrenatural Viver o meu projeto em tua vida se tornar real Bom dia, amanhecendo com Cristo Que a paz maravilhosa de Jesus Possa adentrar em seu coração ao ouvir essa mensagem Aqui em Mateus capítulo 14 verso 25 Diz assim Alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles Andando sobre o mar Quando viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram Gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhe disse Coragem, sou eu, não tenham medo Senhor, disse Pedro Se és tu Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Jesus respondeu Venha Então Pedro saiu do barco Andou sobre as águas E foi na direção de Jesus Mas quando reparou no vento Ficou com medo E começando a afundar Gritou Senhor Salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão E o segurou E disse Homem de pequena fé Por que você duvidou? Quantas vezes No decorrer da vida Nós nos deparamos assim como Pedro Com medo Nós olhamos as circunstâncias Os meios onde nós estamos E nós olhamos e não vemos solução O medo é uma das coisas que mais nos faz Afastar dos propósitos de Deus Nesta manhã Eu quero orar por você Para que você venha Ver o extraordinário de Deus sobre a sua vida Não olhe as tempestades Não olhe as circunstâncias Mas olhe para o alto Porque é de lá que vem o nosso socorro Pedro Pedro estava caminhando sobre as águas Mas quando ele olhou para os lados O vento forte Lhe trouxe medo Quantas vezes Nós nos vemos assim Que você possa Achar forças e coragem Em Jesus Para continuar A sua jornada Vamos orar? Senhor Nesta manhã Eu quero orar pelo teu filho Pela tua filha Que está ouvindo essa mensagem Que o Senhor venha nos fortalecer E repreender esse medo Para que nós não possamos olhar Para os ventos que nos cerca Mas que nós olhemos para ti Porque é de lá Que vem o socorro É do alto Nos encoraja Senhor Com o teu poder Amém? Que Jesus continue falando ao seu coração Que você tenha uma excelente quinta-feira Aqui quem vos fala É uma adoradora de Cristo Rosângela Gomes Você também consegue falar comigo Através do Instagram Escreva tudo juntinho Rosângela Rezi Gomes E lembre-se Jesus Te ama